Oi, hoje é a resenha do conto Contrabandista de João Simões Lopes Neto. Essa história começa com Jango Jorge lá na casa dos seus 90 anos de idade. Durante toda a sua vida ele foi um contrabandista. Ele conheceu tudo o que podia sobre essa profissão um pouco difícil, perigosa, mas que necessária para o comércio da região, por exemplo. Mas isso já é passado para ele. O que importa agora é ele casar a sua filha. E ele tomou para si a missão de ir comprar um enxoval para o casório. E eu tenho que parar de contar a história agora, porque senão ela acaba. É sério, não posso contar mais nada. De todos os contos que eu já falei aqui no projeto, esse eu não tenho que contar, porque exatamente não tem muita história esse conto. Ele só tem um fiapinho de história. Depois desse ponto que eu já falei, só acontece o desfecho. Mas como assim? É, se você percebeu, quando isso acontece, é porque está tendo uma certa enrolação no texto. História que é bom, praticamente não acontece. Contrabandista foi publicado em 1926 por João Simões Lopes Neto, num livro chamado Contos Gauchescos. E aí a gente percebe o grande regionalismo dessa obra desse autor. E é o que acontece na parte da enrolação que eu falei. Ele passa exatamente metade do texto, fazendo uma narração histórica do que são aquele pessoal que trabalhou com esse negócio de contrabando. Claro, ele estava dando uma base para seu personagem Jango. Mas a gente percebe aos poucos, enquanto está lendo, que... Cadê a história que eu estava acompanhando ali no começo? Não sei se vocês lembram, mas lá no primeiro conto desse projeto, que foi um do Machado de Assis, Pai contra a Mãe, também havia um contexto histórico apresentado. Só que lá foi no começo do conto, exatamente nos cinco primeiros parágrafos. Depois disso, a história começava e continuava no crescendo. Já que nesse conto contrabandista, a história começa primeiro, se desenvolve um pouco com o protagonista Jango, e de repente ele começa a fazer uma digressão para contar sobre a atividade dos contrabandistas ao longo do tempo. E gasta muito tempo com isso. Se você contar em número de páginas, exatamente metade do conto está dentro desse contexto histórico. Quando a história volta para o presente, praticamente, como ela já acaba, ocorre aquela surpresa e acabou-se. Só isso. Uma curiosidade sobre o texto é que o narrador, ele está presente no tempo da ação. Na verdade, ele é um dos convidados do casamento. Então, ele é uma testemunha ocular do que acontece ali, na história da filha do Jango. Por ser um conto profundamente regionalista, não dá para escapar de palavras difíceis. Lembram também que em um dos primeiros contos aqui do projeto, do Bebê de Tarlatana Rosa, do João do Rio, muitas palavras não muito conhecidas hoje em dia apareceram naquele texto. Naquele caso, praticamente, foram palavras que caíram em desuso. Aqui não. Nesse texto tem palavras que só o pessoal lá do Sul conhece. Eu peguei cinco delas para destacar. Quebralhão. Essa é difícil agora. Entropigaitado. Chuspa. Empandilhado. E gentama. Minha avaliação do conto. Não dá para negar que eu fiquei frustrado com esse conto. Não acontece nada. Sim, a surpresinha no final é interessante, causa um certo impacto, mas... História. Não tem. Não vemos um personagem evoluindo. O Jango Jorge, ele necessariamente não evolui na trama. Porque não acontece nada com ele. Ele sai para comprar o enxoval quando volta. E praticamente não há outros personagens. Por exemplo, a filha, que digamos é o motivo de tudo acontecer na história, é só um objeto de cena. Não sai para nada. A mãe também é citada, mas... Acaba por aí. É uma situação só. É o tipo de história que você lê, acha interessante essa parte que surpreende, mas depois, passado alguns dias, provavelmente você vai esquecer. porque ela é muito curta, muito pequena. Não há como marcar essa história. E o contexto histórico também, ele também fica diluído. Ele já é um excesso no texto, e tudo que é gordura, é o que a gente esquece mais rápido. Sendo assim, eu não consigo passar de dois e meio asteriscos. Provavelmente eu vou esquecer desse conto muito rapidamente. Bom, é isso. Amanhã, o último dessa trinca de contos por semana. Até mais!